Sabe o que é isso? Folga no pivô Sim, senhoras e senhores, agora você imagina Essa folga que a gente tá fazendo manualmente Com a alavanca na mão, certo? Olha lá, vou mostrar pra vocês Olha aqui por baixo, olha lá, vai Agora você imagina Esse tuk-tuk-tuk No veículo Com o peso da caminhonete Em cima, olha lá, deixa eu botar a mão na luminosidade Olha aí, olha só Você coloca a mão aqui Vai lá, vamos do jeito aqui Visível a folga do pivô, né, Guerreiros? Então Ford Ranger 2.2 A caminhonete foi comprada aqui Conhece ela desde zero Pra Porque tem esse negócio de que a 2.2 Aguenta e como é bem mais barata Que uma Hilux, por exemplo Esse pessoal comprou essa Ranger aqui Estamos tendo a primeira revisão dela aqui conosco Saiu da garantia Troca de óleo Suspensão, vocês estão vendo o que vocês precisam fazer Olha aí, o óleo do motor sendo Drenado Natal, você tem que mostrar o óleo do motor Tô mostrando Tô mostrando E vamos fazer essa geral Suspensão, óleo Passar pro cliente O lado de cá Também tá folgado Bucha de bandeja Superior Tem que ficar bandeja Mas enfim Vocês lembram aquele vídeo Da obsolescência programada? Mas vamos ver o seguinte Vamos ver mais detalhes Desse serviço Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala Leandertão Falamos direto Da H Auto Mecânica 4x4 Do Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de quebranetes Classe A Guerreiros Os fordistas do canal Ficam em polvorosa Toda vez que aparece uma ranger aqui E as rangers quando aparecem As parecem fazendo o nome delas, né? Essa aqui que é também É da Lida Tem-se em fazendas Ou melhor Como 90% De todas as quebranetes do BDA 4x4 É da Lida Do manejo rural Como vocês viram Folga no pivô Eu mostrei Um pivô Com folga, né? Guerreiro Ô, ô, ô Ô, ô Ô, turma do Malvino Ô, Jurandir Agora tem o novo, né, guerreiros O Jurandir Você viu o Jurandir O outro negócio Espero que não tenha nenhum Esquilo nosso chamado Jurandir Que é agarrado na orelha Mas se tiver É fácil Que nem o Geraldo É verdade O Geraldo Ele era A gente tinha aquele Geraldo Chatonil Dono de Renegade Quem lembra Algum tempo atrás Que a turma dos mal-vindos Elas vão mudando o nome deles Agora é o Jurandir Jura demais Ele jura demais O Jurandir Ele jura demais Que é o nome correto Mas vamos lá Que eu vou mostrar As outras folgas Para vocês Querem ver Certamente que sim Muito bem, senhoras e senhores Ranger 2.2 Suficitamente prateada E mais um filho De Dona Salete Aqui Agarrado na orelha O Menino Samurai Pequeno Samurai Não tem aquele filme Pequeno Imperador? Vamos fazer um filme Pequeno Samurai Com Pequeno Samurai E o Menino Chinês Vamos Falando nisso, guerreiros Olha aqui Que temos aqui A dupla Menino Chinês E Mulher Maravilha Garra da orelha Olha aqui Cadê os uniformes Falando nisso Que era para ter chego Já, não era? Pois é, mas A cabine dos meninos Um pouco enrolado Infelizmente Dá uma ligadinha Para o Genésio Vamos lá, guerreiros Muito bem Aqui Vocês viram Mostramos para vocês A folga deste pivô Aqui Vocês viram Tup, tup, tup Pivô não tem tolerância De folga O único pivô Que tem tolerância De folga Que eu estou me lembrando Aqui agora Sabe qual é? O original ainda Sabe qual é? Da Hilux Modelo Garboso O pivô inferior Da Hilux Modelo Garboso Tem uma mola Dentro dele Que ele mexe assim Pum, 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 pum Mexe E daquelas Nissan Aquelas Nissan Da década de 90 Também O pivô inferior Tem folga Então os caminhões Não tem Quando eu colocar um novo Ali vocês vão ver a diferença Eu vou encerrar esse vídeo Mostrando a folga Ou melhor A ausência de folga De um pivô novo Vou mostrar para vocês Beleza? Ô Samurai Mostra para mim A folga do outro pivô ali Ô, tira o pneu ali Tira esse pneu Para nós mostrar a bandeja também Beleza? Ele vai tirar a roda ali Guerreiros? É bom ver com o pneu? Então vai Mostra para mim Você vai tirar o tambor aí? O Samurai Ele está tímido ainda Ele está tímido ainda Aí, ó Freio traseiro Eu vou ver com o cliente Como é que está o uso Da caminhonete Ele está um meia-vidão Assim, meia-vidão não Meia-vidinha Ó, bem aqui Aqui está fino Aqui está fino Minha vida Aqui está um meia-vida Ali não A sujeira O quê? Sujeira? Eu não acreditei Não Não, isso está sujeira Isso é um dos meus olhos Isso aqui é uma ilusão De não Isso aqui é uma projeção astral Isso é uma projeção astral Porque Boris Bournes Falou que no sistema De freio traseiro Não há o que se suje Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora E ele continua insistindo Com Ligação recebida Gravação interrompida Eu estava falando justamente Com o dono da caminhonete Agora Sobre a caminhonete E o orçamento Aqui nós vamos limpar A parte traseira Essa caminhonete é reserva Guerreiros Ela é reserva da fazenda Certo? Aí ela passou a safra Na reserva Agora veio fazer a revisão Para Minas Aí Você está andando com o Messias Não é minha ensinência? Você está andando com o Messias Minas Você está andando com o Messias Então Guerreiros Acabou a safra Certo? O milho está plantado Entrou naquela entre safra Ali Vai fazer o que? Vai deixar ela pronta Para ficar de reserva Agora Para a próxima safra Ou Nessa entre safra Esperando o final do ano As nossas tensas Na fazenda Limpeza de máquina Revisão das máquinas Troca de Enfim Show de bola Então aqui no freio traseiro Nós vamos Lavar e limpar Não importa que o Boris Bones Fale que não faz isso Deixa ele Lá em São Paulo E aqui Guerreiros no dianteiro Ele vai decidir Que a pastilha está Um terço de vida Mais ou menos Mas não está fina Mas a suspensão Com folga Ele falou que isso pode fazer Beleza? E aqui Vamos mostrar Mostra a folga Que o Rissamburá fazendo favor Para nós Você falou que Com o pneu fica melhor Eita ferro Olha aqui Guerreiros Deixa eu virar Até o pescoço Aqui Do celular Olha lá Nas buchas de bandeja Olha isso Impressionante Olha lá Tá vendo Guerreiros Então a ranger Tem um ponto fraco Na bandeja superior Tem na bandeja superior Até porque Lembra que eu falei No vídeo Da obsolescência programada Guerreiros Naquele vídeo Da obsolescência programada Este vídeo aqui Tudo bem No vídeo Eu fiquei falando Obsolência programada Não é isso Vai errado É obsolescência programada Para fazer o vídeo Eu fui pesquisar Para fazer o vídeo Para Colocar o vídeo no ar Para editar Fazer a capa E tudo Eu fui pesquisar O nome ia obsolescência programada Depois que eu fui descobrir Então não tem problema Mas agora Que fique claro Que é obsolescência programada Na Ford Range Novamente A bandeja superior Está com folga Nas buchas Vocês viram Fogo da bucha Fogo em bieleta Fogo em pivô Quando a gente Tira essa bandeja Fora Vai colocar um pivô novo Aí a bandeja Fogo pivô ali Aí o pivô fica afogado Beleza Então vamos ter que fazer o que E a bucha Guerreiros Como a bandeja Vamos ver certinho Quanto que é o preço Da bandeja E da bucha Quase que A relação custo-benefício Não compensa Porque quando você Tira essas peças Da Range Ela afrouxa Beleza E algumas dá Para trocar Viu Outras não dá Portanto Não é uma regra É uma evidência De que temos aqui Um problema Nessas bandejas Superiosas Da Ford Range Show de bola Aqui na bieleta Também está com folga Está com barulho Bate aqui No estabilizador Escuta o barulho Escuta o barulho Guerreiro Vai lá Olha lá Ó Vai Então querido Vocês estão vendo aqui Suspensão da Range Está com Vários folguinhas Aqui e ali A colar E vai daqui Vai dali Muito bem Vamos fazer essa Revisão E eu sei a pergunta Que vocês estão Estão até com fanzinho Para saber logo Não é tão Com o KM Dessa Range Não é tão Com o KM Que está assim A OS não chegou ainda Assim que chegar a OS Eu falo para vocês Beleza Guerreiros Então show de bola Independente do que o jornalismo Guerreiros E essa parte do freio traseiro Aqui Vamos falar Beleza O Boris Burns Insiste Em falar Que não limpa Guerreiros Nem tirou Aqui fora Então me fala Uma coisa Aqui agora Guerreiros Vai lá Ele falou Que se Teoricamente Se for trocar Você faz a limpeza Beleza Guerreiros A sapata Está boa Certo A sapata Está meia vida Aqui Aqui embaixo Está meia vidinha Mas como é reserva Vamos deixar assim Vocês querem Que eu monte Suja assim Porque o Boris O Boris Falou Eu limpo O protocolo E monto A mesma sapata Aí E se o cara Mente uma Você tomaria Você sabe Qual é aquela Água Perrier Aquela água Perrier Aquela água Voss Voss Aquela zagona De 30 reais Garrafinha De 15 ml Aí Ô bobagem Negra Mas tudo bem Você tomaria Uma garrafinha De água Perrier Com uma Gota De esgoto Não Por que É água Perrier Só tem Uma gota De esgoto Só uma gota Toma Diogão Uma água Perrier Com uma gota De esgoto Olha o Diogão Olha o Diogão Conhece a água Perrier Aquela voz Aquela voz Que vem Numa Garrafa de vidro Assim Toda redondinha Bonitona Da garrafa É bonita Menino humilde Não Toma não Aí Guerreiro Seguinte Você tomaria Uma água Perrier Uma água Foca 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 As águas Foca Você tomaria Com uma gota De esgoto De urina De cavalo Animal Você tomaria Não Por que Por que você não tomaria Água Perrier Água Só tem uma gotinha De esgoto Tomia ali Se você não toma Água Perrier Com a gota De esgoto Por que Você segue Uma pessoa Que conta Uma mentira Piscina Errado E não é só Uma Não é só Eu tô falando Só de uma Tá Que a prova Pra vocês Aqui Só de uma Por que Você seguiria E qual A credibilidade Dessa pessoa Pense Sobre isso Gente Veneno de rato É 98% Fubá 2% Tricnino Tá Veneno de rato Então pense nisso Pense nisso Aí o cliente Autorizou Fazer a desmontagem Aqui E daqui a pouco Chega essa Eu mostro pra vocês Aqui Vamos ver se tem folga Desse pivô Na nossa mão Ali Quando tirar na mão Vê se tem Mostra na mão Beleza Guerrero Então aproveitando Um serviço Como esse De Ford Ranger Não esqueça De dar like Neste vídeo E compartilhar Nas redes sociais E se inscrever Num canal De caminhonete Top Como o BDA 4x4 É o canal Se você assistir Meio vídeo Você fica Fã É isso aí Olha a troca Do refil Do lubrificante Beleza Muito bem Senhoras e senhores Olha que Debuliada Nessa suspensão Olha aí Então mas por que Que vocês tiraram Tudo assim Netão Não precisava Era só você Forçar aqui Com uma Plavanca Ou um toco Ali do lado Com o tijolo Segurando Aham Vou fazer Suspensão Desse jeito Aí tá Pra ficar Tudo Toro Desalinhado E não Da linha Meio Depois Gente Suspensão É assim Certo Lava as peças Coloca no lugar De novo E mais Era o pivote Cível Debaixo Mas buchas Você vai deixar Pra quê Vai ficar pendurado Aí com preguiça Vai ficar pendurado Ah já sei Já sei Eu deixo A manga Deixo Pendurada Na No sensor Do ABS Né A gente deixa Ela pendurada Né Milionário O que você acha Né Deixa eu Deixar O sensor Do ABS Aí Não precisa Mexer não Aí ó Mister 4x4 Você tá De lá Pra cá Deixa eu Pegar O milionário Por trás Aqui ó O que foi Não vai Não Agora Tá Então Guerreiro Tá aqui As peças Quando levar Na bancada Lá Vamos ver Se a gente Consegue Olhar A folga Aí Guerreiro É o seguinte Olha Aqui Ano 17 18 QKM 85 mil Km rodados 85 mil Km rodados Beleza Então Com 85 mil Essa Ranger Aí Deu problema Na suspensão Como vocês viram Aí Meio generalizado Aí Dos dois lados Um pouco Que um pouco Lá E aí Se você Não faz Por completo Você faz De um lado Ou de outro Aí Vai dar Aquele problema De forçar Um lado Então Faz Bonito Faz assim Protocolizar Serviço Serviço Protocolizado Show de bola Em breve Olha aí A lenda Automotiva Vídeo Da lenda Naquela Range Da Obsolescência Programada Naquele vídeo A gente Trocou as bandejas Aqui Já foi direto Nas bandejas Logo A gente Já aprendeu E Não tinha As buchas De marca Interessante E Tinha as bandejas Completas Ali Bandeja Completa Com pivô Novinho Como eu falei Naquele vídeo Meio apocalíptico Previndo Esse fato Então Tá aí Aqui Na bandeja De baixo Foi só os pivôs Já tá trocado Aqui Esse aqui Lavou Pivô novo Desse lado Aqui Também Lavou Pivô Pivô novo E esse pivô Inferior Ele tem Uma cinturinha Aqui nele Vai montar Nele Uma bucha Tipo uma bucha De ferro Ali Tá ali Daquele lado Deixa eu mostrar Pra vocês Não tô vendo Desse lado Mas tô vendo Ali Essa bucha Aqui Tava dentro Do pivô Aqui Tá bem Que assim Vai montar Pra você Monta essa bucha Aqui Dentro Ou Um reforço Ou é um reforço Ou estão usando Mangadieixo De outra Caminhonete Já Ford Já Ford Vamos lá Aquela bucha Ali naquele Pivô Não tem Muita Explicação A explicação Ou é um reforço Mas se reforço Porque não fez Uma manganeixo Sob medida Já Na medida Do pivô Ou Quem não fez Um pivô Maior Porque Esse pivô Essa manga De eixo Deve ser usada Em outra Caminhonete Maior Que tem um pivô Maior E aí Colocaram Na solução Da range E colocaram Aquela bucha Pra tirar Essa diferença Teoricamente Beleza Guilherme Teoricamente Não posso Afirmar Mas É meio Sem explicação Aquela bucha Montada Aqui No pivô Fazendo Uma cintura Fazendo Uma cintura Aqui A explicação Que a gente pode Viver É essa Colocaram Aqui Porque estão Usando A manganeixo De uma Outra Caminhonete Mas enfim Vocês Netão Você é muito Reluqueiro Netão Que nada Estou falando A verdade Aqui Estou mostrando Para vocês Fala nos comentários O que vocês Acham Que é Bandeira Original Ainda Fomoco Ford Motor Corporation Fomoco Então tem Senhor Senhores Show De bola Servição Legal Pra caramba Esse Vídeo É um top Pessoal Do arranjerei Vai ficar Animado É verdade Meus caros Combatentes Do BDA Agora Vocês Decidem Vocês Preferem Protocolo Águia Ou Boris Burns Olha Aí Lavamos A sapata Frida Traseiro Lubrificamos O sistema Está bem Lavado Certo Tirou Aquela sujeira Que o Boris Burns Falou Que não Suja Lavou Lubrificou Aqui Vai a campana Para a campana Não grudar Na ponta Deixo A gente Passa Essa graxa Branca Para Ficar Facilitada Na hora De manutenção Se não Gruda E não Sai Mais Olha Show De bola Aqui Desse lado Mesma Coisa Lavado Vamos fechar Agora Colocar No lugar Até a campana Foi lavada Até a campana Foi lavada A dianteira Está pronta Partilha Nova Foi trocada Daqui a pouco Vou mostrar Para vocês A folga Do pivô Como é que Ficou Agora Beleza Daqui a pouquinho Vamos lá Então Eu só estava Lavando Engarrado Na orelha É ele mesmo É ele mesmo Muito bem Senhoras e senhores Após Esse belíssimo Serviço Suspensão Feito Lembra Da folga Do pivô Lá no começo Vai lá Mionário Que é isso Que é isso Ó Pode se medir No lugar Assim É Isso Viu Senhoras e senhores É desta maneira Que um pivô Deve se comportar Isso É um pivô Bom Pivô Não tem folga Certo Tirando Raríssimas exceções Em alguns modelos Não tem folga Essa caminhonete Foi alinhada Balanceada Fez o protocolo Águia Aquela folga Da bieleta Vocês lembram Aqui ó Deixa eu baixar mais ela Que eu vou falar Pra alguém Fazer pra gente Olha o filtro do motor Rodas lavadas Olha aí Rodas lavadas Que beleza né O freio Foi lubrificado Lavado Em qualquer lugar O milionário Agora fazendo A regulagem do freio Já que a gente tirou fora E desregulou Agora O motor novamente Regula o freio Entendeu guerreiros Não vai fazer Igual aquele borracheiro Que se desesperou E quebrou os parafusos Enfim Não sei o que aconteceu Eu não vou julgar ninguém Mas enfim Vocês estão entendendo aqui Vamos regular Pra entregar a caminhonete Os pneus Lavados Então é assim que funciona Aqui o protocolo Águia Certo guerreiros É assim que funciona Se você quer isso Pro seu veículo Sinta-se A vontade De vir até aqui E trazê-lo Sua caminhonete Para que possamos Dando um orçamento Sem compromisso Feito de aço Lavado Também devidamente instalado As peças Vocês viram Todas lavadas Para montar Os restos mortais Estão aqui Bandeja Pastilha Buxa Netão Vai jogar essa bandeja fora Vou meu amigo Aqui é ferro velho Ferro velho Não tem Vou guardar Para vender Para alguém Não Você não presta Para esse cliente Vai prestar Para outro Por que Entendeu Vai tudo O lixo E aí guerreiros A parte de amortecedores Tudo aqui Vai ser apertado Lá no alinhador Agora Vai ser tudo apertado Lá no alinhador Não esqueça Mexeu com suspensão O ideal Você faz uma coxa Aqui Dá uma apertadinha manual Para não ficar Folgado Jogando Para lá e para cá Mas o ideal É fazer o aperto final No alinhador Na posição de alinhamento Certo? Na posição Pós-alinhamento Show de bola Guerreiros É isso aí Fala a verdade Um serviço Como esse aqui Ele é característico Para mostrar Os devaneios Do Boris Boris É característico Se não tem Que se suje Você só lava Na hora Que for fazer Um serviço De troca Tá Aqui não trocou Não trocou Mas você ia montar Na hora Com aquela sujeira Hum Aúda Pense na vida útil Que essa sapata Ganhou Quantos milhares De quilômetros A mais Ela ganhou De vida útil Agora aqui Que não vai estar Raspando Aquela sujeira Ali Aquela sujeira Servindo Como um esmeril Ali Contra a sapata E a campana Imagina agora Quantos quilômetros Ganhou de vida útil Aqui Beleza E como eu falei Para vocês Até a campana A gente lavou Vocês estão vendo Detalhe da campana Lavada Ali Até a campana Foi lavada Lavada Deixada E colocada No lugar Então guerreiros Cuidado A internet É o reino Da falsidade Você muitas vezes Você Você compara A sua vida real Com A vida Ilusória Das outras pessoas Porque na internet Todo mundo É lindo Cheiroso Bonito Tem um cara Ele estava gravando Um vídeo Comendo uma sopa Sei lá Com um filtro Mais um filtro Assim que ele está Parecendo uma moça Já Aí o filtro Desliga na hora Cara O cara parece Um Um índio Boliviano Entendeu Dejeição Ai! Bruh! Nope! então guerrilhos é assim que funciona o negócio internet se a pessoa não tiver compromisso com a verdade ou ela depender da verdade quando você coloca uma vitrine na internet que meu canal e eles é uma vitrine a vitrine dos serviços e a gente não é a gente não vive do YouTube o YouTube traz uma uma divulgação sensacional melhor que eu fiz até hoje mas a gente tem o compromisso com a verdade que a nossa empresa real a ag automecânica depende de verdade e honestidade para sobreviver para percorrer esses 21 anos de vida aqui em Sinop do zero até agora vocês estão vendo aí que eu sei já viram minha história aqui se você quer ver minha história tá neste vídeo aqui no como no comemorativo de 100 mil inscritos Beleza queridos então é isso aí se vai ouvir alguém na internet vai ouvir conselho ouça conselho das pessoas têm compromisso com a verdade que dependem da verdade não sobreviver agora você se você for em vibe de jornalista que basicamente ele tem que mentir ou omitir ou contar meias verdades para ter audiência quando a gente quando a gente tava lá é que eles eu não ia fazer uns cursos superior na vida e a gente tava aí no começo do marketing propaganda ou uma aula que teve lá de jornalismo alguma coisa do tipo lá ele falou que você tem que colocar coisa negativa na manchete senão não vende você coloca mentira você coloca ali o primeiro parágrafo chamativo e depois enrola até o final é assim que funciona cara essas fake news naquela época quando eu tinha sei lá 19 anos 18 20 sei lá agora imagina hoje aí que fake news agora é os caras que mais conta fake news tem os outros institutos de verdade é como você vê essas pessoas jornalistas e até um professor cara eu até achava ele uma figura simpática me lembrava o meu sogro e falava as respostas legal ele foi falar uma bobagem de óleo de câmbio esse dia pode botar GL5 em câmbio e usou o carro da Ford da déc de 80 como exemplo meu deus meu deus meu deus é a mesma coisa que falar que você pode botar óleo 40 no motor de raios porque o 11.3 do meu pai usava óleo 40 mesma coisa mesma linha de ratosinho ele foi só ele só se equivocou eu não duvido que ele seja mal intencionado agora algumas pessoas aí são sim não são má intenção só querem audiência na base do vale tudo por dinheiro Beleza então é isso aí ou vale tudo por ao direito por audiência agora vamos baixar uma um pouco eu vou chamar alguém para pegar na ou só morar chega aí o Leonardo para atender o cliente ligueiros ela vai entender o que chama samurai aqui e vamos e vamos ver a folga ali da bandeja superior ali pega a folga do pneu e vai lá e olha aí olha filho de Dona Salete tá tá olha farda nova tá alto veio a farda nova lá cobrir que isso agora mostra tatuagem aí uma tatuagem aí olha lá Guerreiro você já viu quem escreveu Dona Salete não gosta a cara dele de vergonhoso Galdina esse menino Dona Salete é uma lenda cara Dona Salete é uma lenda viva e olha lá vai lá quem lembra aquela folga que tava no começo do vídeo gente se eu virar o pescoço aqui para mostrar a folga do começo do vídeo vai lá eu vou resumir em uma palavra nota 10 show de bola né Guerreiros pronto suspensão está gabarita está protocolizada suspensão dianteira protocolizada com 85 mil quilômetros o jornal atendendo cliente ali vamos baixar agora levar no alinhador nós encerra lá estou de bola é muito bem senhores e senhores vamos encerrar o vídeo da Ranger aqui olha o filho de Dona Salete alinhador Guerreiros eu tô na alegria tão grande cara eu tô liguei tão grande agora rampa rodando agora vai tá fazendo custo do lado alinhador tá tudo esse menino de ouro então que vocês estão vendo aqui essa não se entrega meu filho tá vendo aqui que ele só vamos olhar lá para cá por causa da luminosidade olha protocolo águia ali peito de aço lavado rodas lavadas as peças trocadas restos mortais para o cliente levar se quem quiser levar que Deus um cliente levou o óleo que o óleo usado do tanque lavou dele falando dá o óleo e desse óleo usado é que eu vou lavar a peça na fazenda mas leve é seu e fazer até um favor que o cara leva as peças até bom que não junta peça e pneu e também eu vou jogar esse pneu velho em cima das caminhonetes aí beleza aqui então assim ó é um serviço protocolo águia uma maneira superior de manutenção automotiva tá tudo pronto agora então agora aqui no alinhador a gente alinha caminhonete tem aquele pré ajuste aqui né tem uma ajustagem pré-estabelecida já no parafuso da cambagem que é este depois que fizer todo a geometria de suspensão a gente confere todos o confere não esses dois aqui basicamente e o do amortecedor não confere tudo restante tem que tá apertado já beleza Guerreiros então é isso aí show de bola né e esse alinhador nossa laser Guerreiros ele eu já falei ele não é moderno mas cumpre brilhantemente sua função e tem uma manha de acertar o volante tem um macete de acertar o volante que eu tenho que gravar um vídeo para o Tonico ele está com acertar o volante da W4 dele lá em São Paulo a W4 dele é dele mas ele está só guardando ela para mim ele vai me ver vai ser minha já falei bem lá 15 cinza cinco lugares 60 mil quilômetros eu falei para ele figura cuida bem que vai ser minha eu vou gravar um vídeo com a garbosa acertando o volante para esse aparelho a laser aqui eu vou fazer esse vídeo para vocês beleza só que estou eu vou viajar a semana que vem para o Tomec cara não sei se vai dar tempo eu vou ver se eu gravo essa semana para ficar primeiro vídeo pronto e aí vai ficar gravado show gostou de serviço aí quer ficar com um tratamento como esse mão de obra qualificada peças de qualidade diagnósticos precisos o seu lugar aqui na aqui na águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e a braço e aí